O presidente da OAB, o seu conselho, tem que cumprir o estatuto. Temos que prestar contas exaustivamente. A nossa atual gestão é a mais transparente da história do ABDF. E essa política permanecerá. O AB não pode deixar que interesses privados do seu presidente se sobreponham ao da ordem. O ABDF, o seu conselho, tem que cumprir o seu conselho.